Verde foi meu nascimento, eu de luto me vesti, para dar a luz ao mundo, me instrumento o seu papo de si, sabem que já ouvimos, na azeitona, essa é muito antiga, não é a mesma questão, não é igual, Exato, a parada que antigamente ilumiava-se mesmo o Santíssimo Sacramento, nas igrejas, era só, hoje não, eléctrico, não é, com eletricidade, mas era azeite, nas nossas terras até se usava, a gente, quando apanhávamos a azeitona, dávamos um carinho de azeite, que eram com as possibilidades que tivesse, para ilumiar o Santíssimo Sacramento, Portanto, é aí que diz, verde foi meu nascimento, como está a ver, elas ainda estão verdes, olha, olha que lá tantas, olha, e é que lá, aqui também, tem ele, só aqui com o sol não se vê tão bem, Mas no último vestido, ficam pretas, para dar a luz ao mundo, me instrumento o parecido.